Fala meus amigos e minhas amigas, bom, primeira coisa que eu tenho pra falar que é o seguinte, quero agradecer demais, demais, essa pessoa que me presenteou aqui. Pô cara, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pô caraca, é muito legal, muito legal o presente que ele me deu aqui ó, chegou, chegou hoje, chegou hoje tá gente, antes do jogo aí, Flamengo e Racing, o Flamengo empatou de um a um, e eu deixei pra abrir agora, pra me abrir, fazendo esse vídeo aqui, agradecer aqui o nosso grande amigo aí, que participa das nossas lives de sorteio de ingresso aqui, onde a mulher dele participou e ganhou o ingresso, né, o nosso grande parceiro aí, Roberto, obrigado Roberto, obrigado mesmo aí, Roberto é esposo da Elaine, tá, brigadão aqui ó, vamos lá, não vê se eu consigo abrir aqui, lembrando que isso aqui é complicado de abrir, vou abrir aqui, ao vivo, ao vivo ó, aqui no vídeo pra vocês verem, ele presenteou aqui ó, o nome dele tá aqui, não vou mostrar não, tá com questão de segurança tá gente, mas o nome tá aqui ó, Roberto Pereira, é o nome dele, deixa eu abrir aqui, é um presente que tem a ver com sorteio gente, olha só que legal hein, olha que legal isso aí, nossa, a gente tem que trazer uma faca, eu não trouxe né, Josimar, mas eu vou, desculpa aí tá gente, eu vou botar, é meio sujo, mas tudo bem, porque a capa eu vou escovar o dente, ó, hum, nossa, tô tomando uma surra aqui pra abrir, presente, é que esse presente aqui, eu tô ganhando, mas esse presente faz parte, vai fazer parte de todas, de todo o nosso sorteio tá gente, vai fazer parte de todo o nosso sorteio, nossa, aqui lá, aqui do canal tá, então isso aqui na verdade é um presente para o canal, que é a realização do sorteio, tá, então, quero agradecer de imagem ali pra esse presente, vamos ver como é que é, pra esse presente, ó, tô até emocionado, ó, opa, recebi, vamos lá, rapaz, o negócio aqui é, opa, outra caixa, meu Deus do céu, olha isso aqui, gente, olha aí, olha, caraca cara, nossa, peraí, peraí, olha aqui gente, é o Globo, tá, o nome do, é o Bingo, olha isso aqui gente, e depois eu vou abrir e abrir de todinho, tá, tirar uma foto e postar aqui no Instagram, postar no YouTube também, aqui ó, é o Globo, que já vai começar a brincadeira no sorteio para Flamengo e Goiás, tá, aqui ó, a mesinha pra botar as bolinhas de madeira, que é show de bola aqui ó, show de bola, a mesinha de madeira e o Globo de ferro, então daqui ó, vai benzena aí galera que participa do nosso sorteio aqui, pode fazer as suas rezas aí ó, vai ser daqui que vai sair aí o vencedor aí para nossas brincadeiras aqui, aliás, são várias brincadeiras, não é só de sorteio de ingresso, vai ser sorteio de manto também, que vai ser daqui também que a gente vai tirar, vai ser na numeração, acho que se eu não engano é o número de 1 a 60, então fiquem muito ligados aí, tá. Então é isso gente, deixando claro que o Cesar e o Gonçalves também vai, já tá providenciando uma para ele lá também, porque a gente vai fazer uma brincadeira de maneira que vai ser ele lá e eu aqui no Rio, ele lá em Cuiabá e eu aqui no Rio. Então, tá aqui o meu presente, presente melhor, presente de vocês, o cliente do canal Casa Formuleta, presente do sorteio, do sorteio de ingressos e de mandos também, e de outras coisas, outros mimos que a gente vier a fazer aqui, de sorteio aqui, valeu? Obrigado aí Roberto, obrigadão mesmo no fundo do coração aqui ó, muito obrigado mesmo, o que eu prometi, eu vou cumprir. Obrigado.